Música Isaac Watts é o autor desse hino, Oh Deus de Amor. Ele é algumas vezes chamado de pai da inologia inglesa, porque ele foi um dos primeiros a dar impulso ao canto dos hinos antigos. Isaac escreveu cerca de 600 hinos e paráfrase dos salmos. O Church Hill contém cerca de 30 hinos de Watts, porém o cantar é o Senhor apenas 8. Os seus hinos são de linguagens criptoísticas e dignificantes e majestosos no pensamento. Eles são reverentes e cheios de adoração em sua expressão. Teu é o poder é uma imitação do Salmo 100, e as duas primeiras frases são uma alteração de John Wesley. Frases tais como Santa Alegria, aglomeraremos em seus portões com um hino de agradecimento. Vasto como a eternidade é o seu amor, e ainda outras frases são muito belas expressões de reverente louvor. Esse hino expressa a segurança no reino de Deus. A melodia Duck Street apareceu primeiro, anonimamente, na coleção de melodias de salmos e hinos de 1973. Coleção essa de Harry Born. Essa melodia tem que ser atribuída a John Harton, que residiu na rua Duck, daí o nome do hino. Duck Street, em muitos aspectos, é um hino ideal. Possui dignidade, beleza melódica, e um bom arranjo para o canto congregacional e uníssono. Harmonia forte e concordância com as palavras. Para esse hino, não há andamento que soe melhor. Pode ser cantado mais lento, ou moderadamente mais rápido, porém com um bom efeito. Jamais deveria ser cantado rápido demais. Esse é um grande hino de louvor, que deveria ser cantado ao menos uma vez por ano. O conteúdo desse vídeo foi retirado do site Música Sacra e Adoração. Lá você encontra diversos artigos sobre música, os efeitos da música no corpo e no cérebro, a enologia, adventistas, livros sobre músicas, artigos técnicos e muitos outros artigos. Vale muito a pena conferir. Você será grandemente edificado. Música 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 Música